Eu estou aqui com uma placa da WEG, uma placa de um inversor de frequência CFW500, está toda, está na nossa sucata, né? Uma placa na nossa sucata, está sem o módulo, sem o transformador, sem outros componentes aqui. No entanto, eu vou mostrar para vocês onde é que está o resistor PAC SMD. É esse cara aqui, ó. Está vendo ele aqui, ó? Isso, esse cara aqui. Como é que testa esse cara? Como você vai saber? Como testa? Por exemplo, aqui você vai encontrar no inversor de frequência CFW500, vai encontrar aqui tem um inversor, aqui tem uma placa no inversor de CFW500 também de corrente menor, esse aqui, se eu não me engano, é de 2.6 amperes, também sucata. E aqui está o componente, ó. Está vendo? É esse cara aqui. Como que eu vou testar ele? Na SSW07, eles também estão presentes, esse cartão CPS72, que é uma placa de fonte, sistema de gatilho e filtro, ele também está presente. Ele está presente aqui, ó. Ó, estão vendo ele? É esse componente aqui. Tem composto aqui, dois, um no lado do outro. Tem outro também aqui. E em qual sistema eu vou encontrar esse resistor PAC? Bom, no inversor de frequência, você vai encontrar esse resistor PAC no sistema de leitura. Ele é responsável pelo sistema de leitura. Tudo que, no circuito do sistema de leitura, sistema de leitura relacionado à corrente e tensão, ele, você vai ver ele e ele vai estar encontrado nesse sistema. Já na soft starter, você vai encontrar no sistema de bypass, ele e no sistema de leitura também, ok? Leitura de sincronismo, você vai se deparar com ele também. E por que é utilizado esse resistor PAC e como que eu testo ele? E em que escala que eu posso encontrar, né? Você vai encontrar na escala de K Ohms, em inversor de frequência e soft starter. E por que que ele existe? Por que que existe esse resistor e não existe um resistor normal? Por que que tem esse resistor? Observe que ele tem aqui oito pinos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E por que que existe ele e não existe resistores normais? Bom, ele é utilizado com o objetivo de diminuir o espaço de componentes. O objetivo de diminuir quantidade de componentes, espaço de componentes, utiliza-se o resistor PAC nos drives, tá? Nada mais é que um conjunto de vários resistores que tem internamente nele. Você pode ver aqui, que aqui tem a anotação de 513, correto? Ele é um SMD, ele é bem minúsculo, tá? Pode ver, ó, se eu pegar o meu dedo aqui do lado, ó, ele é bem minúsculo, ele é um componente bem minúsculo, ele é bem, digamos assim, difícil de ser tirado, porém eu vou tirar aqui nessa live, vou botar ele e vou medir ele, tá? Você pode ver que em cima dele aqui tem a marcação, ó, 513, correto? Se eu virar aqui vai ficar mais claro isso. Virado pra baixo aqui, virado no sentido capacitor aqui, 513. Como que eu tiro do bloco e do sistema e essa informação que ele tá me passando, o que que significa, o que que vai me ajudar na medição? Anota aí, 513. Os primeiros dois dígitos, referem-se a valor, e o terceiro é numeração, quantidade de zeros, então são três zeros. Então significa que a medida ômica dele é 51 ohms. E como que eu vou me... 51k ohms, perdão. E como que eu vou medir ele, visto que ele tá com oito pinos, né? Esse resistor, PAC SMD, ele é da seguinte maneira. Ele é dessa maneira aqui, ó. Ele é vários conjuntos de resistores ligando num ponto ao outro. Então pra você medir ele, você tem que tirar do sistema e colocar o multímetro nesses pontos. Tira do sistema, coloca no multímetro esses pontos, tá? E cada resistor desse é de 51k ohms. É assim que ele funciona. 51k ohms, 51k ohms, 51k ohms, 51k ohms, 51k ohms. Ah, legal, Alan. E em questão de tolerância? Tolerância, considerando que é de três dígitos a indicação dele, a tolerância é de mais ou menos 5%. Então aí você pega, faz um cálculo, né? Até quanto que pode atuar esse resistor. Você pega a calculadora, 51 vezes 1.05 pra cima, 53,55k ohms pra cima. 51 vezes 0.95 e pode ir até 48,45k ohms cada resistor. Ele tem esse nível de tolerância, ok?